Música Oi meus amores, vocês estão aqui? Eu também, espero em Deus que sim Hoje gente é sábado Dia 3 gente 3 de julho e já é pós-almoço Eu hoje de manhã aproveitei Que hoje é sábado né Meu galego tá em casa e a gente foi gravar Pra vocês um vídeo de almoço E eu cheguei a tomar aqui redonda De tanto que eu comi meu galego também Almoço bem completo aí, até com sobremesa E tudo, pode procurar no vídeo Anterior que tem aí É até bom né gente, uma sugestão assim De almoço pra gente se inspirar Um que a gente tem em casa mesmo Ingredientes simples, mas quando a gente usa A criatividade fica bem gostoso E mudeste a parte desse almoço ficou maravilhoso Então, aí depois que almoçamos Aí a gente, eu já limpei aqui o fogão Limpei aqui a bancada Meu galego lavou ali a louça, a Laurinha passou Pana aqui na cozinha Foi uma arrumada assim coletiva, agora é pós-almoço Ontem eu aproveitei pessoal Fui na cidade vizinha, fui até com o meu galego Daí fui fazer uma limpeza de pele no meu rosto Que tava, sabe, todo cheio Daquele escravinho preto Logo fazia muito tempo que eu não Me cuidava assim um pouco mais, sabe Aí eu descobri essa estética, fui lá Fiz a limpeza de pele, eu gostei bastante Minha pele ainda tá até dolorida, sabe Gente, foi aquela limpeza de pele completa Se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês Pra vocês conhecerem como é essa limpeza de pele completa Que ela coloca colágeno na pele, faz massagem Tira toda a sujeira São dois ou três processos, se eu não estiver enganada Mas eu gostei do resultado Ontem tava bem vermelho, gente Por isso que quando eu cheguei de lá Não quis gravar pra vocês Porque eu tava da cor de uma tomate madura Logo eu sou branquela, né Aí a pele é muito sensível Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó Ficou bem limpinha Tá igual um pêssego a pele, sabe Aí comprei alguns produtos ali Que eu já tava com vontade há tempos De comprar e sempre ir adiando Então hoje o vídeo vai ser mais pra me mostrar Umas comprinhas que eu fiz lá na cidade vizinha pra vocês Protetor solar, sabonete líquido Vou daqui a pouco ali pro banheiro E mostro pra vocês direitinho Então bora pra mais um vídeo Aí é assim, gente Lá onde eu fiz a limpeza de pele É a doutora Zélia Um beijo, Zélia, pra você Ela é uma lindona, gente Trabalha bem, sabe E graças a Deus que eu conheci lá Porque eu gosto de me cuidar, sabe A gente, principalmente depois dos 40 Não pode deixar a peteca cair demais não Senão o bicho pega, né não Fazia muito tempo que eu tinha vontade De fazer aquela depilação a laser, sabe Na minha axila Eu não tenho praticamente pelo Pra vocês terem uma ideia Pra mim depilar minha axila É um mês Às vezes um mês e pouco Pra poder criar pelo E é aquele pelo bem pouquinho E fininho Só gente Que me incomodava Porque como eu sou branquinha Quando eu tava passando a gilete Aí minha axila tava escurecendo Então às vezes eu tinha até vergonha Cês acreditam? Então eu aproveitei Que tem uma promoção lá Fiz, né Foi a primeira sessão E aí vão ser no máximo Três sessões a minha Porque como eu tenho pouco pelo E tudo Aí conforme o tempo for passando E eu for fazendo as outras sessões Aí eu explico pra vocês Tudo direitinho E falo Se eu gostei ou não De imediato eu já gostei Porque não Não dói nada É bem Bem rápido, sabe? Agora na limpeza de pele dói Mas em compensação Acho que é uma limpeza de pele Assim muito bem feita, sabe? Aqui nós vamos fazer Uma limpeza de pele É... Completa Profunda Com indicação pra rejuvenescimento Estamos trabalhando primeiro Com o peeling de hortelã Pra fazer a diminuição Da primeira camada da pele Depois disso vai ser utilizado Vai ser feita a extração A espulhação E... Raiofrequência Pra estímulo de colágeno E também Ozonioterapia Aí é o efeito Do rejuvenescedor Bom pessoal Estamos aqui com a Galega Fazendo Iniciando A depilação a laser O que incomoda Nela é exatamente Vou aproximar A câmera pra vocês verem É o escurecimento Do pelo Até então O pelo dela É um pouco fino E pouco nascimento Mas incomoda Vou iniciar agora A depilação a laser Essa depilação Além da diminuição E final Dependendo da quantidade De pelo É... Na primeira sessão Já diminuiu 80% E o clareamento Também faz efeito Em axila Tipo essa de Galega Três sessões É o ideal Não precisa mais Existe uma manutenção De três a quatro Vezes ao ano E é isso gente Resolvi me cuidar Um pouco mais Tudo ok Por aqui Meu óculos aqui E ali em cima Do meu Galega Ele está lá no quarto Deitado assistindo Não sei se é jornal É alguma coisa Que ele gosta Então aqui foi O restante do almoço Que eu gravei Pra vocês Já está aí no canal Não esquece não De terminar esse vídeo Eu vou deixar o primeiro link Aqui desse vídeo Do almoço Pra vocês verem A sobremesa Está na geladeira Gente Tudo gostoso Viu Pensa E está aquela paz Dentro de casa Também está tudo ok Gente Ali é meu chinelo Hoje está assim Garou um pouco Para Eu comprei uns vasinhos Gente Bem fofos Pra mim colocar ali No jardim Que é numa janela Que dá acesso Pro jardim E pra cozinha And I know I was wrong Is what I try To tell you With a son Tell you With a son What if I said And I'm sorry What if I'd make a scene Wouldn't that Make you mine Again All I'll ever Need Didn't I Make you laugh Didn't I Make you smile Did not make you feel like you were happy for a while I know that I've done so many things to let you down But I hope that you give me one chance to make you mine When I close, close my eyes Ô minha gente, olha como ficou lindinho Nossa, eu amei o resultado Eu era doida pra colocar desde a época que eu reformei aqui Que eu fiz esse janelão, que dá da minha cozinha aqui pro jardim Eu já ficava sonhando em colocar umas plantinhas aqui e suculenta Só gente, que eu não sei cuidar de suculenta Eu já tentei umas vezes e eu mato as bichinhas afogadas de água Vocês acreditam? Eu digo, meu Deus do céu, eu não sei cuidar das bichinhas Eu fico pensando que ela tá morrendo de sede Aí dando água e morre aquela agonia Aí eu coloquei assim, elas artificiais Mas olha que gracinha Ô meu Deus, que enxerimento Aí foi assim gente, eu comprei esse vazinho Que é um vazinho bem simples Foi 4 reais e 30 centavos cada Comprei essas pedrinhas aqui, ó Branquinha E as plantinhas foi na loja arco-íris Aqui das minhas amigas, né Branca e Evani Um beijão pra elas Um mega beijo Gosto demais gente, do trabalho delas Olha como ficou fofo Aí eu levei, elas montaram Aí eu coloquei essa Ó, modelinho dessa Essa outra aqui, ó Você jura que é de verdade, gente E olha essa outra Ô meu Deus, que amorzinho Eu fico doida, gente Encantada com essas coisas, sabe Acho que dá uma vida danada A planta, né Ou planta natural, ou artificial Fica muito bonita Olha isso Quem vê, diz que é verdade Aí essa outra aqui Ó, que gracinha Coisa mais bonita E o bom, gente Que é bem levinho, sabe O vaso Aí tem mais essa outra aqui, ó Que elas são bem delicadinhas, né E essa outra E ela é tão bonitinha, gente Que de vez em quando Eu posso tirar delas daqui Uma ou outra E tá decorando por dentro da casa, né Vai passeando nos cômodos da casa Porque eu sou dessas Ó, gente Aí sempre me perguntam Dessas plantas Galega, que planta linda Essa aqui também é artificial Só que ela, gente É aquela próxima à natural, sabe Ela é bem Você jura que ela é natural Todas duas foram compradas aqui, gente Na loja arco-íris Da minha cidade, tá bom Vou deixar linkado aqui abaixo O Instagram deles Vocês podem ir lá Tem tanta coisa bonita Aquelas pochas Que a gente que é dona de casa Ama e pira, né Passei em outra lojinha Daquelas populares Sabe De coisinha de casa E vi essas caqueirinhas de plástico Vieram cinco Três Não Seis caqueirinhas Por cinco reais É aquelas que a gente coloca Plantinha pequena, sabe Ou pra fazer muda Alguma coisa Aí peguei um desse E peguei esse suportezinho aqui, gente De colocar escova Ele vem com a ventosa Não precisa a gente furar, não A parede Apesar que eu não vou colocar ali No banheiro, na parede, não Vou colocar no móvel por dentro Eu não acho ele tão bonito Pra deixar por fora Por enquanto eu deixei assim Com essa decoração, sabe Mas aí depois eu pretendo Colocar umas panelinhas pequenininhas Daquelas panelinhas bem pequenininhas De cerâmica Acho elas tão fofas Aí com o tempo Eu vou colocando Uma decoração mais bonitinha, sabe Que nem, ó Aqui minhas espátulas Depois eu pretendo comprar Um suportezinho Pra colocar elas Deu certinho Gostei bastante Que é uma bandejinha Mais arrumadinha, né Aí gente Eu fui editar ali o vídeo E vi que tinha perdido A parte das comprinhas Essa bandejinha, gente Aqui foi lá na Bruna Festas A mesma loja que eu comprei Aqui, ó As caquerinhas As caquerinhas foi R$4,30 cada E eu comprei um pacote Dessa pedrinha branca Que foi R$3,80, certo? E a bandeja, gente Aqui foi R$31 Ou foi R$37 Me deu um branco Que a etiquetinha que tinha aqui Eu cortei E tinha jogado fora Aí lá também Eu comprei essa cartelinha De adesivos Que eu vou fazer Um novo caderno de receita Aí eu gosto de estar colocando Ó, que gracinha Vi esses pregadores aqui, ó De coração Ó, que fofurice Foi lá também na Bruna Festas R$4,45 E vem com um cordãozinho É tipo pra gente fazer Um varalzinho do amor, sabe? Pra mesinha posta Alguma coisa Também lá na Bruna Festas Comprei esse Essa plaquinha aqui, ó Que a gente escreve com giz Alguma mensagem carinhosa Foi R$5,95 E comprei essas duas embalagens Que eu gosto de colocar fruta Na geladeira Ou alguma coisa Aí, pessoal As plantinhas aqui, ó Que eu falei que foi lá Na loja arco-íris Aqui das minhas amigas Foi um recebido Elas não cobraram Olha que maravilha, né? Muito obrigada Mais uma vez Branca e Evani Porque a pessoa aqui, ó Amou Então foram todas recebidas Essas suculentas Tá bom? Ó Ficaram lindas Nossa, eu tô apaixonada Prontinho, gente Já rodeei Mostrei lá pra vocês A bandejinha Meus vasinhos Muito bom, né? Quando a gente vai organizando Do jeito que a gente gosta Aqui no meu banheiro Foi onde eu coloquei os produtos Comprei esse sabonete, gente Aqui, ó Da linha Adicus Era Dermacomplex Ele diz que é iluminador Com vitamina C Todo tipo de pele No caso é pra facial, né? Antioxidante Ilumina Refresca Hidrata Limpeza ultra suave Não resseca a pele Ó, aí contém vitamina C Vitamina E E aço ferúlico Acho que é assim que se pronuncia 240 ml Gente, eu achei bem bom o preço Eu nem acreditei Que ele Eita, eu tirei o preço aqui Mas foi 35 reais E eu já usei ele hoje Pela manhã Gostei bastante Normalmente quando a gente fica em dúvida De um produto A gente já sente, né? E ele não Eu achei ele maravilhoso Tô bem feliz Tomara que continue assim Gostando, né? Foi o único que foi assim Em conta, gente Porque esses dois aqui Misericórdia Eu deixei um rim lá Esse aqui da Adytos também, tá, gente? É o vitamina C20 Ele contém assim, ó Igual tá dizendo aqui Vitamina C 20% pura Mais aço ferúlico Vitamina E Mais carcinina Acho que é assim que se pronuncia Facial Então ele é pra reduzir rugas Linhas de expressão Antioxidante Antiglicante Uniformiza o tom da pele Aí ele é sem perfume E all free A minha pele é mega oleosa Não usei ainda, gente Mas eu tomara A Deus que eu gosto Porque, pensa Ele custou, ó R$239 Tem um que é mais em conta Por conta da quantidade Se eu não me engano O outro menor É de 15 gramas E esse é o de 30, ó Tá vendo? Mesmo assim é bem pequeno Por um preço bem salgado Mas é aquela coisa, né, gente? Vitamina C A gente sabe Que de uma boa qualidade Elas não são barato mesmo E aqui também vai durar muito tempo Porque a moça disse Que acha que dá mais ou menos Uns três meses Aí comprei também O protetor facial Foi esse aqui Que eu já usei hoje Pela manhã E retoquei agora Depois de almoço Gente, eu sou assim Eu tenho mania De usar o protetor solar De manhã E não retocar ele Pós-almoço E é errado, né? A gente tem que colocar E colocar novamente Senão não tem o efeito Igual eles prometem, né? Esse, gente É o fator 40, ó Ele é um gel creme facial Ele é um gel bem consistente Mas ele some na pele Ele fica bem sequinho Não tem quem diga Que você passou o protetor Então ele é ótimo Pra pele oleosa Aí eu fui olhar aqui A bula É um produto assim Realmente de qualidade E eu tava com medo De eu usar E não gostar Mas eu amei Aí ele, gente Foi R$155, tá vendo? Não é barato Mas tomara a Deus Que pelo menos Dê pra uns dois meses Esse aqui E esse almoço Diz que dá mais ou menos Uns três meses aí De uso Esse aqui eu vou usar Só à noite Hoje à noite Vai ser a primeira vez Que eu vou usar E esse vou estar usando Duas vezes ao dia De manhã Mesmo eu estando Dentro de casa E depois de almoço Também Aqui foi um creme Que elas me deram lá, né? Na farmácia de manipulação Aí é um creme Pra as mãos Eu achei ele bem bom Ele hidrata mesmo a pele Minha mão, gente Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó, tá vendo? Isso foi Tá vendo que tá bem enrugado Bem envelhecido Isso aqui foi um tratamento Na época que eu fiz Com um dermatologista E não deu pra mim Continuar na época O tratamento Porque eu trabalhava fora Sabe? Aí os horários não batiam Aí eu acabei Que nunca terminei O tratamento Então tipo Ficou meus poros Assim, ó Dilatado Todo feio Envelhecido Pode usar o creme Que for Mas no futuro Aí eu vou tentar Fazer o tratamento Certinho Pra corrigir isso aqui Tá vendo? Que fica bem envelhecido A mão Isso aqui foi uma bolsinha Gente Ó que gracinha Aí vem umas amostras Dos produtos Que eu recebi De zélia, né? A esteticista Gostei bastante Vou tá usando O bom quando a gente Recebe assim Mostrinhas Que a gente já compra O produto Sabendo que vai gostar, né? Então É isso, gente De comprinhas Foram essas mesmas Ó, gente Bem fácil de botar É só pegar as ventosas Enganchar aqui atrás Enganchar Vamos tentar aqui Na porta Da porta Ó, gente A gente resolveu Colocar aqui do lado Na verdade Eu não queria Colocar assim Muito na parede Sabe? Porque eu não acho Assim tão bonito Esteticamente falando Mas ali na portinha Do móvel Ele colocou Fica um pouquinho Depois cai Aí eu quis deixar Aqui mesmo Qualquer coisa Depois eu tiro O bom é que não Fura a parede, né? E o vídeo foi esse, gente Vim finalizar aqui Pra vocês Foi um vídeo assim Curto, sabe? Só pra estar deixando Vocês assim A par do que está Acontecendo por aqui Espero que tenham gostado Um beijo bem grande Curte o vídeo Caso você tenha esquecido Tá bom? Aproveita e já se inscreve Venha fazer parte Da nossa família Família Galega Barreiros Fiquem todos com Deus Meus amores E até o próximo vídeo Tchau, tchau